Fala de mim Eu não te encontro caminhando na rua Eu sinto o meu corpo que está queimando Nem lembro mais como me chamo Eu e você, duas almas livres Que o vento já leva embora Espero no você que volte Mas meu Deus, ai que demora Poder dizer que não me quebra Sua boca diz coisa diferente O meu coração bate diferente O teu coração bate diferente Eu sei que eu sou a tua obsessão Eu sei que eu sou Mas agora eu tenho mais tempo Fico re-re-re Rebolando de cima pra baixo Rebolando de cima pra baixo Não me interessa nas chamadas perdidas Porque eu tô Rebolando de cima pra baixo Eu sei o que você quer de mim Mas eu já sei que hoje eu não vou te dar Aquilo que você quer Eu não e sou mais alta As pés brinco com fogo e se queimou bem Eu vibro que a vida O meu corpo te fascina Eu vibro que a vida A minha dança te fascina É inútil que você foge de mim Porque você vai sempre voltar Oh, bebê, vai sempre voltar Difícil de ir superar Difícil de ir superar Mais, mais Eu sei que eu sou a tua obsessão Eu sei que eu sou Mas agora eu tenho mais tempo Fico re-re-re Rebolando de cima pra baixo Rebolando de cima pra baixo Não me interessa nas chamadas perdidas Porque eu tô Rebolando de cima pra baixo É o céu que você quer de mim Mas hoje não Não me fique tão perto Te levo na perdição Oh, só a tua pensão É uma obsessão Tão frágil o coração Vai sempre dar na mesma Eu sei que eu sou a tua obsessão Eu sei que eu sou Mas agora eu tenho mais tempo Fico re-re-re Rebolando de cima pra baixo Rebolando de cima pra baixo Não me interessa nas chamadas perdidas Porque eu tô Rebolando de cima pra baixo Agora eu tenho mais tempo Fico re-re-re Rebolando de cima pra baixo Rebolando de cima pra baixo Rebolando de cima pra baixo Porque eu tô revolando de cima pra baixo Eu sei que eu sou a tua obsessão Eu sei que eu sou a tua obsessão